Diz-me lá, oh coração, o que esperas de mim? O amor não é razão para assustar assim Não se ganha sem tentar errar, não é o fim Tudo acaba por passar, sabes bem que sim É só mais um e é para contar Quem é que não se lançou sem meter o maquete? Quem é que nunca falhou que atira o maquete? Quem depois não se empolgou a querer mais? Na tristeza estende a mão, eu estarei cá por ti Bate fundo porque é chão, vê coisa por aí Não desistes por temer o que ainda está por vir Se um amor te faz doer, outro fará sorrir Só mais um e é para valer Quem é que não se lançou sem meter o maquete? Quem é que nunca falhou que atira o maquete? Quem depois não se empolgou? Uh, 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 uh Nunca falhou que atiro-me perto Quem depois não se empolgou a querer mais A querer mais A querer mais A querer mais A querer mais